Música Estou aí no BNG Drive e hoje, galera, uma nova atualização aí do jogo Saiu aí um carro, um super carro e também uma garagem ali, galera Que agora você pode fazer algumas modificações ali, bem maneiras, beleza? Galera, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e me segue no Instagram, RoboMachinePlays Né? E ó, vamos lá, vamos começar aqui, galera Desativei todos os mods, vamos entrar nessa garagem, beleza? E ó, quer ver? Vamos escolher um carro aqui pra modificar Ó, aqui, galera, já vem a caminhonete padrão, né? Eu consigo escolher um carro aqui Esqueci de falar, galera, tem um mod aqui que tá instalado, ainda tem o Renault Fluency Que é um mod, ele tá instalado ali É o único que ficou instalado, percebi agora, galera É o único que ficou instalado, mas o restante é do jogo Vamos modificar um carro aqui, galera, vamos modificar um carro aqui, vamos Vamos lá, escolher um aqui, o Hiroshi Sunburst Vamos lá, Hiroshi Sunburst aqui, versão padrão dele ali, esportivo Beleza, ó Aqui, galera, no lado direito eu consigo câmera padrão, ó, frontal, traseira, direita, superior Né? Ou mexer com o mouse normalmente, né? Pro lado e pro outro Parte elétrica Farol baixo, farol alto Farol de neblina Né? Pisca alerta E essa barra sinalizadora, esse carro não tem Beleza? Gostando aqui pra vocês, ó E aqui tem o recurso da garagem Ó Ó, aqui, como tá assim, galera, ó Aperto pra ligar aqui, ó A esquerda lá, ó Luz central e luz da direita Dá pra apagar aqui, ó Beleza, ó Acendendo Beleza Ali do lado, os veículos, né? A pintura Vamos escolher uma cor aqui, vamos ver Hum Um azul Green, na verdade, é verde Ó Ó, pode ser essa cor aqui Beleza Ó, peças, como antes, né? Eu consigo ter aquela lista, né? Tem aquela lista É... pra modificar aqui O que que temos aqui? Pra modificar Ó, podemos Pronto, suspensão Ó, dá pra mexer na suspensão Igual antes, galera Praticamente Mesma coisa aqui, ó O motor já tá mais forte Vamos botar um nitro aqui pra testar Vamos botar Race Ultra Heavy Duty, ó Ultra Heavy Duty Colocar Escapamento de corrida Tá ali na descrição O turbo Beleza? Beleza Vamos ver aqui a parte do nitro Vou botar 150 aqui O Shot Size Beleza Será que tá prontinho pra andar? Aqui personalizaram a mesma coisa do que antes Mesma coisa de antes Eu posso, né? Já apertar pra testar ali, né? Clicar pra testar E também posso salvar o veículo Eu consigo ainda salvar o veículo Né? Já deixar salvo Uma configuração Uma pré-configuração minha, né? Mas vamos lá, ó Vamos lá, ó Cliquei pra testar Ó Saindo da garagem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá Será que o carro vai andar certinho, galera? Não sei Acho que o nitro talvez esteja forte demais Mas vamos ver Ó Ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Beleza Vamos ver, ó Tá só o turbo Eu não Eu não liguei o nitro Ele tá a tração dianteira só, galera Se eu não me engano Ó As câmeras internas Né? Ó Bem bacana Super carro Eu vou testar depois ali, galera Pra gente ver Algumas versões dele, ó Mas olha só Ó Liguei o nitro Nossa, mas eu acho que esse barulhinho Galera, esse som de nitro Não tinha antes Quer ver, ó Ó Eu desliguei o nitro Vou ligar Ó Eu acho que não tinha esse som de nitro antes Pelo que eu lembro Eu acho que não tinha, galera Ó Quer ver, ó De novo, ó Desliguei o nitro Ó Liguei Ele faz o barulhinho, ó De novo Não lembro, galera Você tinha esse... Esse... Esse som Né? Do nitro Bacana Ó Eu não sei se é impressão minha, galera Parece que essa câmera normal Assim tá um pouquinho diferente Não sei se é impressão minha Vamos ver Vamos ver a velocidade máxima Ó Sem mexer nas marchas Esqueci até de trocar o radiador ali Mas sem mexer nas marchas Ó 250 Mais ou menos Ó 250 Mais ou menos Ó Ali Cai pra 248 Né? Fica variando, ó Mas ficou bacana esse carro, galera Bacaninha Beleza 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 Agora vamos Fazer o seguinte Eu vou trocar pro... O carro novo Alciveta Esse carro aqui, galera Eu não sei como que fala esse nome A pronúncia desse... Desse carro Mas ele tem algumas versões, ó Umas versões aqui, ó De corrida Tem até off-road, ó Vamos testar essa off-road aqui Fiquei curioso, né? Essa off-road aqui Ó Cheio de X no carro Nossa, que da hora Que da hora Olha só Ó O motor é diesel Essa versão tem o motor diesel Ó o turbo ali atrás Ó o turbo ali atrás, ó Eu acho... Eu acho que é diesel Eu acho que é diesel Eu vou até ver aqui, galera Mas eu... Eu acho que é diesel Deixa eu ver aqui o... O sistema de tanque do carro Eu acho que é diesel Deixa eu ver aqui Hum... Eu acho que ele tá... Com diesel Deixa eu ver Tanque, tanque Né? Diesel Pelo som é diesel Vamos ver, ó Nossa, sete marchas Vamos rampar aqui na frente Pra ver, ó Vamos rampar Vamos ver se é... Se é resistente Vamos ver se é resistente Ó, até que... Que é um pouco... É um pouco, né? Talvez nem tanto Porque, galera Ó o jeito que ficou Ali no canto esquerdo Vocês podem ver o desenho do carro Vermelho ali no meio Tipo um traço ali no meio É o eixo cardan Danificou o eixo cardan Eu acho que como ele tá 4x4 Ó, ó Olha ali, ó Já não tem mais o eixo cardan ali, ó Não tá mais com o eixo cardan Quebrou Quebrou o eixo cardan Pelo... Não Não Errei, galera Desculpa Errei O motor tá atrás aqui Desculpa É... Eu acho que ele ficou... Só que eu acho que ele ficou sem a tração da frente Eu acho que ele tá só com tração traseira Eu acho que é sim o certo que ficou o carro Eu acho que ele ficou só com tração traseira De uma roda só Porque eu acho que a da esquerda ali embaixo ficou vermelho Eu acho que... Ó É, mais ou menos É, galera Danificou bastante esse carro Mas legal essa versão dele off-road Gostei Vamos ver aqui, ó Ó, ele tem umas outras... Ó Ih, de arrancada Nossa, tem... Tem... Nossa, gasolina Olha ali, ó Dois... Dois galãozinhos de nitro Ah, maravilha Ó Nossa Olha isso Pera aí, vamos ver Ó, eu vou acelerar aqui Vamos lá Desliguei até o controle de tração Nossa Ah, poderia ter mais final, hein Poderia ter mais final Poderia ter mais final Pera aí que eu vou alongar essas marchas Não Poderia ter mais final, galera Pera aí Ele tá com muita pouca final Vocês viram ali que eu escolhi Eu não modifiquei nada Eu tô mexendo agora aqui Pra ter mais, né Tentar ter mais Final aqui Tentar diminuir Um pouco aí Que eu conheço pouco aqui, galera Dessa parte de Né De De aumentar Né O câmbio ali Pra, né Alongar as marchas ali Vamos ver Tá Eu vou ter que botar a gasolina ali Que eu vi que ele Ele ficou até um pouco Ah, ele tem dois Ele tem dois tanques de combustível Interessante Ele tem dois Pelo que eu Pelo que eu entendi É que ele tem dois Tanque de combustível Vamos ver Nossa, não tá nem querendo sair do lugar agora Direito Mas vamos lá Vamos ver Ih, deu alta temperatura ali no É galera Vocês viram que eu não sei mexer nessa parte de marcha Eu vou até redefinir ele aqui Vocês viram que eu não sei mexer nada nessa parte de marcha Vocês viram que eu Ué Não melhorou? Eu vou escolher Eu vou testar outra versão galera Mas poderia ter Nesse carro Poderia correr mais Será que essa GTX Spider Vamos ver Conversível Será que corre mais? Não, né Provavelmente não Provavelmente não Vamos ver Galera, eu acho que deu uma diferença na câmera assim Um pouquinho na parte de controlar o carro Mudou um pouco Eu acho Tô percebendo assim galera Não sei se é talvez só a impressão minha Olha só A nave É uma nave esse carro Nossa, olha isso Olha o interior Vamos ver o interior aqui Ah, beleza Mudei pra câmera do interior Oh Tem até uma corujinha ali no meio Olha só uma coruja Olha só esse pedido desse carro Oh, aí Aí Galera Que caprichada nesse carro, viu Fazia tempo que não lançava Galera, se eu não me engano Olha a última vez Pelo que eu me lembro Eu acho Tô tentando lembrar Que se eu não me engano Se eu não me engano Eu acho que a última vez Que lançou um carro novo Eu acho que foi o ano passado Eu acho Se eu Se eu tiver errado, galera Deixa nos comentários Que foi Esse veículo aqui, ó O O O Brook Brook Brook, né Brook Bastion Esse foi Se eu não me engano É Ele Ele foi o último carro Né Antes desse último agora Que é o Esse Civeta, né Só que ele Né Se eu não me engano Acho que foi ano passado Mais ou menos Se eu não me engano Escolhi até uma versão Dragster aqui, ó Bravo, ó O carro é brabo também, ó É um sedã, né Mas galera Que carro Que caprichada Que foi esse carro aqui, viu Falar pra vocês Olha só Né Com várias versões Até off-road Olha só o motor ali atrás Bem detalhado Ó Civeta Eu só não sei Falar esse nome Correto dele, galera Que é o Civeta E cintila Não sei se é assim que fala Né Provavelmente seja um Eu acho que talvez seja um nome italiano Não sei como é que fala Mas está ali, ó Civeta e cintila Não sei como é que fala Mas Eu estou curioso pra testar essa versão aqui, galera Ele tem mais Tem mais uma versão de corrida aqui ainda Ó Civeta É o segundo carro É Dessa Desse Civeta Dentro do jogo Antes só tinha um Que é o O mais Um dos mais antigos ali Se eu não me engano Ó Versão de De corrida Nossa É Falta final, galera Nesse carro Realmente Um carro muito Show de bola Mas ele falta Bastante final Nesses carros de corrida Olha o tamanho Das pinças de freio ali Nossa Olha o tamanho Nossa É quase a metade da roda Nossa Beleza Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Ó Ó O Civeta Quer ver? Quando eu escrevo Civeta Provavelmente é a marca do carro A marca seja Civeta Né, ó Só tem dois Esse É o Ó O mais antigo Ó Civeta Bolid Ó Mais antigo Vou escolher um aqui Ó Vamos escolher esse Esse daqui que eu já usei Em outros vídeos, ó Dois Civetas Deixa eu ver até aqui, galera Se não tem o outro aqui Hã Civeta Clube Corse Targa Ó É Grupe de corrida Ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aí, ó Os dois Civetas Agora do jogo, ó Né, numa versão de corrida De cada um aí, ó Bacana, viu? Mas esse Galera Esse carro aqui Capricharam Demais Capricharam Demais, galera Sinceramente Que Que carro Da hora, viu? Olha Beleza Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se inscrevam no canal Se for inscrito Ative o sininho Me segue no Instagram Arroba Machine Plays, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa nos comentários também O que vocês acharam Da garagem Né, com aquelas opções ali E também, galera É Desse novo carro Do Civeta E E E E Cintila Não sei se é assim Corretamente que fala Não sei se é assim Mas Esse Esse carro O que vocês acharam, galera Desse carro Deixa nos comentários Beleza? Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Beleza? Valeu Falou Fui E 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